E aí, vai prestar ENEM ou vestibular esse ano? Vem estudar aqui com a gente no Vetor, que nós temos 80% de aprovação. E se você fizer a matrícula até o final de setembro, você parcela em 18 vezes sem qualquer acréscimo. Aqui no Vetor a gente tem alguns diferenciais, como 60 alunos apenas por sala de aula, 64 aulas por semana e material didático completo, apostila e livro para estudar em casa. Vem aqui que você vai se preparar de uma maneira diferente. Te aguardo!